Estamos nos aproximando do Grande Prêmio de Mônaco e a pergunta que fica é a McLaren vai conseguir mais uma grande performance? Vai brigar com a Red Bull pela vitória? Bom, obviamente, só vamos saber a resposta na pista, mas uma coisa é certa. Dadas as últimas duas provas, o público, a torcida, os fãs de Fórmula 1 já estão com grandes expectativas para o desempenho dos papaias, não somente em Mônaco, mas nas próximas provas, principalmente conforme o desenvolvimento fosse desenrolando ao longo da temporada. Por isso, vamos comentar agora, baseado no que Ed Straw e Gary Anderson escreveram, do porquê que a McLaren está conseguindo mais performance do que aquilo que eles mesmos estão prevendo pelos simuladores. Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de aprofundar no assunto, lembro que o F1 Manager 24 pré-venda com excelente preço, também Ghost of Tsushima para PC num preço excepcional e o Hellblade 2, assim como o F1 da Codemasters também para Xbox, já estão na Instant Gaming. Você pode adquirir pelo link aí na descrição todos com preço excepcional para você. E tem também camisetas de todas as equipes e pilotos na Paddock BR para você adquirir com o cupom Ressaca F1. Então entra lá, não perca a oportunidade. Vamos agora falar sobre McLaren, é um vídeo totalmente papai, é um vídeo totalmente laranjinha para vocês. Sabemos que estão vindo da vitória em Miami e também da quase vitória em Imola, né? Chegou a sete décimos do Verstappen, pressionando ali no final, Lando Norris conseguindo levar o carro numa posição muito boa. Só que tem um problema, conforme já citamos aqui em vídeo, a McLaren tem tido uma correlação errada do túnel de vento do simulador com a pista. Só que ao contrário de equipes como Mercedes, Aston Martin, etc., o que acontece na pista é melhor do que o previsto. Aí você pensa, bom, é um problema bom então, é um problema interessante. E a resposta é, sim, é um problema bom. Porque se você não tem conhecimento do que está acontecendo, se você está tendo uma correlação errada, isso acaba sendo um problema pelo simples fato de que você não sabe por que não está tendo a correlação correta. E é aí onde entra a tentativa de explicação. Por isso, nós vamos aqui começar com André Stella, o chefe da equipe, dizendo o seguinte, eles sabiam que a simulação, em termos de atualizações, proporcionariam um ganho específico. E estão no caminho certo, só que como sempre tem encontrado um pouco mais isso, ele falou logo após o Qualy da Emília Romanha. Ele diz que é quase como se tivesse um prêmio extra ao final das sessões, o carro acaba funcionando melhor do que o que estava previsto. E aí ele diz que é necessário diferenciar o que é a correlação, que é o medido através do caminho certo dos dados esperados, e o que está sendo esse ganho. Do ponto de vista, as coisas correm praticamente como o esperado, ou seja, existe sim o ganho que eles estavam esperando e a forma com que esse ganho chega, não é aleatório. Se eles estão esperando um ganho aerodinâmico por conta de tal peça, de tal fluxo de ar, então é isso que acontece na pista. Só que outro ponto é que uma vez que você traz esse tipo de atualização e eficiência aerodinâmica em particular, qual é o tempo de volta que você ganha? E é aí que está o detalhe. Nas simulações eles estão ganhando o X, só que quando chega na pista na vida real, eles ganham o X mais um pouco. Então não se trata da correlação entre o desenvolvimento e a pista de acordo com o André Estela. E sim, com o fato de quando vão para a pista, o tempo de volta acaba sendo melhor do que aquilo que estavam esperando. Então para simplificar, caso não tenha ficado claro aqui para vocês, o que ele está dizendo é, quando a gente colhe os dados do carro na pista real, eles batem com aquilo que nós estávamos esperando pelas simulações. O que não está batendo é o tempo de volta, porque se na simulação dá que eles vão ganhar 2 décimos, na pista eles ganham 2 décimos e meio, 3 décimos. Então fica essa discrepância de tempo, não necessariamente de como o upgrade funcionou, porque com os dados eles veem que sim, a atualização funcionou conforme o esperado. Isso faz com que a McLaren tenha um carro muito rápido, onde ele tem a sua parte forte, o seu ponto forte, comentei isso também em outro vídeo recente, só que em circuitos em que não são tão bons para eles, que não são tão bons para o carro da McLaren, eles acabam tendo uma base tão sólida que podem também fazer uma corrida muito forte. Isso talvez aconteça em Mônaco, porque conforme mostrei para vocês no gráfico do Qualy e da corrida, nas curvas de baixo eles estavam perdendo para a Red Bull. Então eu não espero que em Mônaco a McLaren necessariamente venha com essa força toda, mas talvez seja o suficiente para brigar com a Ferrari, por exemplo. Talvez seja o suficiente para ser a segunda força. Mas então, o que está fazendo eles ganharem esse tempo de volta prático na pista? E aí entra a argumentação do Gary Anderson. Basicamente, estamos falando de confiança do piloto. O grande acerto da McLaren não está sendo apenas melhorar o carro em termos de nível teórico, de ganho teórico, mas melhorar o carro em confiança do piloto na hora de extrair esse pacote. O Oscar Piastri falou no último grande prêmio que o carro está agradável de pilotar e que o upgrade não fez com que mudasse essa sensação, o carro só ficou mais rápido. Ou seja, ele já tem confiança em como abordar o carro, como abordar numa saída de curva, numa entrada de curva, e ele não perdeu isso com a atualização. Pelo contrário, ele continuou se sentindo à vontade e, com isso, pôde extrair ainda mais do carro, explorar mais os limites do carro. Então, se você entrega um carro para o piloto em que ele não está confortável, fatalmente, ele acaba não extraindo o máximo que pode. E isso pode resultar em um tempo de volta que oscila muito. Às vezes, ele acerta uma volta, às vezes, fica mais para trás. Só que na McLaren não é isso que tem acontecido. Os pilotos têm tido, sim, muita confiança no carro e, com isso, conseguem extrair de forma mais consistente grandes performances. E isso ajuda no próprio desenvolvimento do carro, porque os dados ficam mais coerentes, ficam também mais estáveis e ajudam a equipe a compreender melhor onde estão os pontos fortes e fracos do carro. Ou seja, é um pacote completo. E isso faz com que o carro seja melhor de cara para o vento ou na turbulência, em circuitos rápidos ou circuitos lentos, porque você começa a compreender melhor como funciona esse carro e o que você tem que fazer para que ele melhore ainda mais o seu comportamento. Então, ao contrário da Red Bull, que é um carro que você precisa de um estilo de pilotagem muito peculiar, isso há anos e anos já, para poder extrair o melhor dele, a McLaren, pelo visto, consegue entregar para os seus dois pilotos que não necessariamente pilotam de forma igual, uma plataforma boa o suficiente para que eles extraiam um máximo de performance. E isso, meus amigos, eu falo para vocês sem medo de errar e você que acompanha a Fórmula 1 há algum tempo também sabe disso. É raríssimo. É raro uma equipe conseguir acertar o carro de tal forma que os dois pilotos se sintam confortáveis e consigam extrair o máximo desse carro e esse carro ser rápido em todos os tipos de situações. O acerto da McLaren é digno de palmas. Há um ano atrás, esse carro estava um segundo, pelo menos, mais lento do que a Red Bull. Agora, 12 meses depois, nós temos esse carro brigando de igual para igual com a Red Bull e com expectativas de mais melhoras ao longo da temporada por conta dessa plataforma super estável. Hoje, no regulamento do efeito solo, a equipe que traz as melhores atualizações e que tem mais ganhos concretos é a McLaren. Desde 2023 é assim, principalmente do grande prêmio da Áustria em diante. Por isso, vamos ficar de olho nos papaias, porque tem sido muito legal acompanhar toda essa carreira deles até disputar vitórias. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Vota na gente lá no iBest. O link vai estar aí na descrição. Você pode votar todos os dias. Um grande abraço, valeu e falou!